Gente, olha o tamanho da menina fazendo compra aqui na Zelo. Você tá comprando presente pra quem? Vem cá. Pra quem? Minha, não faz de nada. Pra minha mãe. Pra sua mãe? Pra minha mãe. Então, olha, presta atenção que tem muitas ofertas aqui no nosso programa. E aqui na Zelo tem uma colcha com precinho ótimo que já já eu mostro pra você. Fica aí que você vai adorar. É isso, gente. A criançada vem com a vó, vem comprar presente pra mamãe. E você, Marmanjão, não vai comprar não? Então, olha só o precinho. Aqui, ó, você tem um kit com duas peças, três de dois lugares, várias estampas por três parcelas de R$ 9,90. É um kit, tá? Uma capa pra sofá modelada e fixa. Três parcelas de R$ 9,90. Não gostou daquela estampa? Lá tem outras aqui pra você. E a colcha de casal, melhor, o edredom de casal dupla face, você paga também três parcelas de R$ 9,90. Tem de solteiro, não gostou desse tom, dessa estampa? Tem o estampadinho também que tá com preço ótimo. Quer ver um jogo de toalha? Que carícia. Quer saber o preço do jogo? Vou falar pra senhora. Três parcelas de R$ 3,00. E aqui, ó, dá pra você bordar. Uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Três parcelas de R$ 3,00, tá bom? Tá bom, tá? Então, ó, aproveita que tem várias cores aqui pra optar. E aqui a toalha de praia enorme, aveludada, afeupada. Quanto você vai pagar nessa toalha de praia? Eu não acreditei no preço. Deixa eu correr aqui, pegar na minha fichinha. Três parcelas de R$ 4,30, várias estampas, tipo exportação, aveludada e feupuda, gostosa. Você encontra onde, Zelo? Que tá assurita em três vezes, aceita cartão de crédito, nos shoppings Ibirapuera, Paulista, Metrô, Tatuapé, Aricanduva, ABC e Center Norte, que abre inclusive aos domingos. Agora, loja de rua, no Brás, são três lojas, de segunda a sábado, horário comercial. E também na rua Teodoro Sampaio, 2363, que não abre aos domingos. O telefone 3107-8877, cartão Visa, Credicar e Amex em três vezes. Zelo, vem!